Fala moçada do canal Lúcio Concursos. Estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vou estar trazendo aqui a segunda parte do vídeo da prova da banca LJ Planejamento e Concursos. Aqui é a segunda parte da prova de Língua Portuguesa, da parte de Ensino Fundamental. Já que alguns inscritos me pediram que trouxesse aqui, eu vou trazer agora a parte de Portuguesa aqui na sua teoria. São algumas questões, acredito que 8 questões. Eu vou da questão 8 até a questão 15. Vai dar um total então de 8 questões. Nesse vídeo aqui, nós vamos estar respondendo algumas questões e vendo o grau de dificuldade dessa banca para os cargos de Ensino Fundamental. Antes de começar o vídeo aqui, quero pedir a quem não é inscrito ainda no canal que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e que deixe o like aí, porque o like de vocês incentiva demais o nosso canal. Vamos aqui para a primeira questão aqui, a questão de número 8, já que eu já respondi aí em um vídeo anterior, da questão 1 até a questão 7, que foram questões de interpretação de texto. E aqui agora nós vamos estar com a questão 8. Vamos lá. Essa questão de número 8 aí, eu já vi ela em um outro vídeo de uma prova de Ensino Médio dessa mesma banca que eu fiz aqui no canal, que eu postei aqui no canal. E salve-me-engano, essa questão de número 8 tem nessa prova. Mas vamos estar aqui, né, mostrando. questão 8. Leia a tirinha a seguir. Me avise quando chegar no meu ponto cobrador. Eu sou meio distraída. Eu já avisei faz 40 minutos, senhora. Senhora, nessa tirinha, no ponto de exclamação, o ponto de exclamação foi empregado para simbolizar. Alternativa A. Um chamamento mais alto vindo do cobrador. Alternativa B. Uma expressão vinda de uma música que tocava no ônibus. Alternativa C. Um chamamento mais alto vindo do motorista. Alternativa D. Uma expressão vinda dos pensamentos da mulher distraída. Alternativa E. Um chamamento mais alto vindo dos pedestres. A gente pode analisar aqui, né, nessa questão, que não aparece aqui a figura do motorista, né, como cita a alternativa C. Então, a gente já descarta. Não temos também aqui uma figura de música, alguma coisa que revele que estivesse, né, tendo música aí no ônibus. Então, aqui, a gente já vai estar descartando a questão, a alternativa B, né. Também, aqui, poderia ser, né, o pensamento da mulher, mas não, 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 na figura aqui, que ela aparece, né, olhando para fora da janela pensativa, é aonde o motorista fala com ela que já teria 40 minutos que ele tinha, né, avisado. E, na alternativa E aqui, fala uma chama, é, um chamamento mais alto vindo do pedestre, né, do pedestre, do pedestre. E não, não, podemos ver aqui nenhuma figura, né, onde mostre, né, uma situação dessa. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, né, um chamamento mais alto vindo do cobrador. Então, é, o ponto de exclamação, ele foi empregado aí para simbolizar, né, um chamamento mais alto vindo do cobrador. Então, vamos aqui a questão de número, a questão de número 9. Na questão 9, diz o seguinte, assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi empregado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito do modo indicativo, né. Pretérito imperfeito é aquele que se se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que, no tempo passado a qual pertence, não foi finalizado. Então, o pretérito imperfeito, ele ocorreu, mas não foi finalizado. Já o modo indicativo é um, é, é usado para apontar são verbais tidas como reais, ou, né, tidas como reais, certas de terem ocorrido no passado. E aqui a gente pode observar que a alternativa A, né, diz o seguinte, montes circulares de rochas pontilharam, 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 de rochas pontilham a paisagem do deserto no sítio arqueológico de Tombos, no norte do Sudão. Aqui a gente pode ver que é, né, tá no pretérito perfeito aí. Pretérito perfeito. Alternativa B, batida. A batida foi tão forte, que ocasionou uma torção na estrutura do navio. Essas portas não conseguirão fechar. Elas emperraram. Pretérito perfeito. Hoje, nós sabemos bem como funciona o sistema de radar. sigla para rádio detection underhang, ou detecção e alcance de rádio. Também, também não seria essa, né, a alternativa correta. Não seria essa a alternativa correta. Alternativa D, há cerca de 80 milhões de anos, onde hoje fica o Brasil, onde tanossauro de pescoço comprido, doente, se arrastava. Mas seus dias estavam contados. Opa, eu acho que é essa a questão. Porque a gente pode ver que, né, o titanossauro, ele se arrastava, né, mas seus dias estavam contados. Então, houve uma interrupção. Houve uma interrupção. E, né, aqui é a alternativa correta. Está no indicativo uma coisa que afirma, uma coisa que é verídica. Porém, houve uma interrupção, ele se arrastava. Então, ele arrastava, mas não está se arrastando até hoje. Pois seus dias, né, estavam contados. Alternativa E, né, os tripulantes haviam informado as famílias que estariam de volta cerca de 10 dias após o último contato. O que não aconteceu. Então, né, não é. A letra E é a letra D, a alternativa correta, da questão 9. Vamos para a questão 10. 10, alternativa 10. Leia o fragmento abaixo, observando as lacunas deixadas. Era noite e a maior parte dos passageiros dormiam quando, exatamente 110 anos atrás, um inserbeg interrompeu aquela que seria a primeira viagem do mais impressionante navio de passageiros até então construído. O Titanic, o navio estava em lacuna, né, 41 km por hora. Menos de 3 horas depois, já havia se tornado um naufrágio, afundando nos confins do Atlântico. Aí aqui a gente vê, seus destroços foram localizados apenas em setembro, separados. Lacuna, 800 metros de distância, lacuna, 3.843 metros de profundidade, lacuna, 650 km do Canadá. A, completem corretamente as lacunas do texto na ordem em que elas aparecem. Alternativa A, aí vem A com clase, A com clase, A sem a clase, A com clase e A sem a clase. Alternativa B, todos os A sem a clase, alternativa B, todos os A sem a clase, alternativa E, A com clase, A, A e A com a clase. Uma dica importante que a gente pode observar é que a clase, ela é usada, é uma das regras, né, das principais regras. É que ela deve ser usada antes de palavras, né, femininas. Antes de palavras femininas. E todas as lacunas aqui antecedem, né, a palavras, primeiro a numeral, a um número, né, e depois a uma palavra masculina. Quilômetros é uma palavra masculina. Metros, uma palavra masculina. Essa é a principal regra, né, para que você acentue um A com acento grave, para você pôr um acento grave em um A, para se tornar um A aclaseado. A principal regra é que a palavra seja uma palavra feminina. E nesse caso aqui não temos nenhuma palavra feminina, então a alternativa B é a alternativa correta. Todos os A aqui são sem a clase. A alternativa B aqui na questão, a questão, salve, é 10, questão 10, alternativa B é a alternativa correta. Vamos para a questão 11. Leia o fragmento a seguir. Pesquisadores japoneses identificaram uma alteração celular induzida pelo Sae-CoV-2, que podem explicar por que algumas pessoas continuam a apresentar sintomas da doença, mesmo depois que o vírus se tornou indetectável. Em experimentos, em laboratórios, o grupo coordenado pelo microbiologista Engin Ara, da Universidade de Osaka, constatou que os danos do novo coronavírus não se restringem às células infectadas. Uma vez no interior da célula, o vírus estimula a produção de moléculas sinalizadoras, que migram até células vizinhas não infectadas e alteram o seu funcionamento. Nelas, as citorcinas disparam um mecanismo de envelhecimento sensência celular. As células não morrem imediatamente, mas passam a produzir alto nível de compostos inflamatórios. Nesse fragmento, as palavras inseridas entre os parênteses funcionam como Alternativa A, termos técnicos da área da saúde, que são sinônimos de expressões citadas. Alternativa B, palavras do cotidiano da população, que são sinônimos de expressão mencionadas. Essa daqui, a gente já descarta logo. Alternativa B, está descartada. Alternativa C, termos técnicos da área da saúde, sinônimo de expressões prestes a serem citadas. Descarta também. Alternativa D, palavras do cotidiano da população, que são antônimas de expressões mencionadas. Descarta também. Tanto a letra B quanto a letra D, tem uma diferença no final, mas quase iguais não são palavras do cotidiano. Não são palavras do cotidiano. Essas palavras não são palavras do cotidiano da população. Alternativa E, termos técnicos da área da saúde, que são antônimos da expressão citadas. A alternativa correta aqui, da questão 11, é a alternativa da letra A. A alternativa A, na questão 11, é a correta. Termos técnicos da área da saúde, que são sinônimos da expressão citadas. Então, aqui, né, a palavra citocinas e senescência. Vamos para a questão 12. A questão 12 aqui diz o seguinte, assinale a frase gramaticalmente incorreta. Então, nós vamos assinar aqui a frase gramaticalmente incorreta. E essa frase, ela vem falando aqui do uso dos porquês, né? O uso do porquê. A primeira aqui, né, alternativa A. As enchentes ocorreram porque os poeiros estavam entupidos. Alternativa B. Devemos evitar o descarte indevido de materiais. Porquê, aqui, esse porquê da alternativa B está correto, né? Pois o porquê separado com acento, ele é usado em final, no final de questões. Ou em final de perguntas, né? Quando você faz uma frase e usa o porquê no final, aí você usa ele separado com acento. Porquê, alternativa C. Porquê devemos evitar o descarte indevido de materiais. A letra C também está correta. Esse porquê separado e sem acento, ele é usado no início de uma frase interrogativa. Ele é usado para iniciar uma pergunta. Quando você inicia uma pergunta dessa forma, porquê devemos evitar o descarte indevido de materiais, você tem que iniciar dessa forma, com o porquê separado e sem acento. Alternativa D. Todos sabem os porquês de tantas enchentes. Esse porquê, né? Junto com acento, ele significa aqui um substantivo. Um substantivo e ele está correto. Aqui, ele está bem empregado aqui nessa frase. Está correto. Alternativa E. Não sei o motivo por que algumas pessoas não cuidam do meio ambiente. Esse porquê separado aqui, sem acento, que a gente usa no começo de questões, aqui também ele está correto. Pois ele também serve para você unir, né? Para você unir um trecho com o outro, né? Se ele puder ser substituído aqui, pelo qual ou por quais. Então, ele estará certo. Aqui você pode ver que eu não sei o motivo pelo qual algumas pessoas não cuidam do meio ambiente. Então, faz aquela ligação entre dois trechos. E ele pode ser substituído aqui pela palavra pelo qual. Então, ele está correto. Ele serve tanto para início de questões, quanto para fazer essa função. Já na alternativa A aqui, na alternativa A, está incorreta. Então, seria a alternativa correta. Seria não. É a alternativa correta. A letra A. É a alternativa correta no gabarito, porém, incorreta, pois ela usa o porquê aqui no meio, sem acento. E ele aqui não está nem iniciando um questionamento, uma pergunta, nem está fazendo ligação entre dois trechos. Por que é que está? As enchentes ocorreram porque os bueiros estavam entupidos. Se eu fosse trocar aqui esse porquê pelos quais, não daria certo. A enchente, as enchentes ocorreram pelas quais os bueiros estavam entupidos. Então, não dá certo. Fica sem sentido. Letra A. A alternativa A. É a questão correta. Da questão 12. Vamos agora à questão de número 13. Vamos à questão 13. A questão 13 vem da seguinte forma. A frase que apresenta um desvio ortográfico na palavra sublinhada é Os cidadãos têm que se atentar à água parada em suas casas. A alternativa B. Ela não estava a fim de sair de casa com a chuva caindo. A alternativa C. Mal me recuperei da infecção. Tive febre novamente. A alternativa D. Agente de trânsito mutou 13 veículos por estacionamento irregular. E a alternativa E. Eu a vi ontem. Aqui, a gente percebe que a alternativa correta é a alternativa B. Pois a frase que apresenta um desvio ortográfico na palavra sublinhada aqui é a alternativa B. Porque essa palavra afim, ela deveria, ela tinha que ser usada aqui separadamente o A do fim. Tinha que ser A separado do fim. E aqui está junto. Quando o A está junto da forma que está aí, essa palavra fica sendo um adjetivo. Portanto, o adjetivo caracteriza um substantivo. Então, ela tem o sinônimo aí de semelhante, de igual, de analogia, parecido. Então, ela se torna aí um adjetivo de estar incorreta dessa forma. Ela deveria estar aí com o A separado. O afim separado, que ficaria sendo aí uma locução prepositiva, que indica aí uma finalidade. E ela poderia até ser substituída aí pela palavra para. Porque ficaria assim, ela não estava, ela não estava para de sair de casa. Nesse caso aqui não daria para substituir por para. Mas o afim que entraria aqui, o afim com A separado, ele tem o mesmo significado de para. É um afim que, em outros casos, ele poderia ser substituído pela preposição para. Então, o correto aqui seria um afim separado A. O A deveria ser separado aí, não dessa forma aí o afim com o A junto. Pois o afim, novamente, lembrando que o afim com o A separado, ela é uma locução prepositiva, né? E indica aí uma finalidade. E esse afim aí, ele não indica uma finalidade, ele é um adjetivo. Ele não indica uma finalidade. Então, a alternativa aí que deve ser marcada é a alternativa B na questão 13. Já na 14 aqui, que falamos aqui, em qual das sequências abaixo a separação silábica de todas as palavras está correta? Na alternativa A, nós temos a palavra aqui, cadeado, né? Homem, parabéns, mupi, nupces. Nós podemos ver aqui que, né, temos algumas palavras aqui que está de forma parabéns, miga, uma palavra mais comum aqui. Parabéns está totalmente correto, né? É, nupces. Então, a letra A está descartada. Alternativa B, ajuda, correndo, é, paz e, não, país e paz. País, país e paz. A palavra paz não se separa, né? Paz. E, né, aqui está também descartado. Vamos descartar. Alternativa C, salada, ameixa, rainha, arruaça, né? É, aqui também, né? Vamos descartar. Alternativa C, a palavra rainha mesmo está incorreta. A gente já descarta logo. Alternativa D, vamos pular a alternativa D. Alternativa E, infectada, apresentar, laboratório e passar. Então, podemos ver aqui, né, passar está incorreto, é, apresentar. Então, descartamos também a letra E. Então, só sobrou a letra D, né? A letra D vem com César. Está dividido corretamente, César. Dividendo, dividendo, corretamente, dalmata, dalmata, corretamente e sincero, corretamente. Então, letra D é a alternativa correta nessa questão 14. Já na questão aqui, 15, em qual das sequências a seguir o acento gráfico é inserido nas palavras pela mesma regra de acentuação? Vamos aqui, alternativa A. Temos a palavra águia, água, sóbrio e égua. Alternativa B, nós temos a palavra útil, misero. Útil, útil, é uma paroxítona, né? Útil, útil, é, separa assim, é uma paroxítona. Mí, zero, mísero, é uma proparoxítona. Mí, zero, proparoxítona, súdito, súdito, proparoxítona e fútil. Fútil é uma paroxítona, então, descarta a letra B, letra C. Descarta também, já de cara aqui, nós vemos a palavra pá, depois sofá, né? Sofá é uma paroxítona, vim, tem, vim, tem paroxítona e sol. Descartada a letra C. Letra D, onyx, cor, cortex, ônibus. Já descarta também, ônibus é uma proparoxítona, ônibus. A alternativa E, nós temos lâmpada, proparoxítona, lâmpada, coração, então, já descarta. Coração não é proparoxítona, né? Coração, coração. E típano, ti, tim, pono. Vamos descartar a letra E, vamos para a letra A. A letra A, a palavra águia, né? No Brasil, a palavra águia é considerada uma paroxítona, né? E ela é paroxítona terminada em ditongo, né? A palavra água, da mesma forma, paroxítona, ditongo. Sóbrio, paroxítona, ditongo. E égua, paroxítona terminada em ditongo. Então, né? A mesma regra de acentuação está, né? Empregada aí na alternativa A. A alternativa A é a questão correta na... A alternativa correta na questão 15. Agora, lembrando a vocês, que nem eu falei, que essa palavra águia, no português de Portugal, ela é uma proparoxítona. Ela não é uma paroxítona, ela é uma proparoxítona. No português do Brasil, ela é uma paroxítona, né? E é o que vale aqui, é o português do Brasil, então... A alternativa correta é essa aí, a alternativa A. Então, aqui está, né? Finalizando aqui, algumas questões da prova da banca LJ, planejamentos e concursos. Para vocês aí, vocês podem estar pausando o vídeo, lendo a prova, tirando suas conclusões, certo? Desejo uma boa sorte, que vai fazer provas com essa banca, né? Vamos estudar aí, que vocês com certeza irão passar nesse concurso. No mais, eu quero desejar, só desejar boa sorte, pedir a quem não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações, deixa o like, porque o like de vocês incentiva demais aqui o nosso canal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.